Música Nessa série que trata do dia do colôno e do motorista que está chegando aí, nossa parada hoje é aqui no interior de Lagoa Vermelha para visitar uma família. São quatro gerações ligadas ao trabalho da agricultura. Vamos lá conhecer então a história que eles têm para contar. Matriarca da família Maria Pereira Lemos de Oliveira, 90 anos, passou a vida no rincão São Francisco. E apesar da idade avançada, ainda lembra bem dos desafios enfrentados na sua infância. Só mato, só mato. Então a gente para fazer o arroz tinha que derrubar o mato. E era tudo amachado, porque não existia motosserro. Era sacrificoso. Foi minha vida desde a minha infância. Eu até hoje ainda ocupo manchada às vezes para carpear alguma coisa. Sem a necessidade de novas derrubadas, hoje Maria defende a permanência das árvores e do mato. Só que a única coisa que eu gosto é de preservar o mato. Eu não gosto de derrubar o mato. Porque o mato é abençoado, ele livra tanta coisa. E nunca gostei de se destruir. Eu gostei de unir, deixar para manter sempre. E mais de oito décadas depois, a tradição familiar se mantém viva por meio do pequeno Lorenzo, de seis anos. Ele adora visitar os avós no sítio e conta qual a rotina que cumpre por lá. A primeira coisa que eu faço é ir lá, dar benção para a avó. Daí depois eu espero um pouco lá. Daí quando está na hora de tocar as vacas e tirar a letra, daí eu venho aqui no galpão. Para ajudar o meu avô. Os pais dele também são agricultores. E o pequeno Lorenzo já começou a produção na terra dos pais. Já plantei uma lavourinha lá na frente de casa, eu colhi. O que você plantou lá? Digo, deu umas cinco caixas grandes. Daí agora eu estou maceteando. E o meu pai ainda não tirou da bolsa o que era para ele já ter tirado para ele tratar ainda. E com toda essa fofura e também vontade de trabalhar, não falta quem queira a ajuda do pequeno coloninho. É, o Lorenzo é uma figura, né? Ele vem aqui, ele vem no fim de semana e já pede. Vovô, vamos, que hora vai tirar? Eu vou juntar para buscar as vacas, né? Tudo assim. Mas isso vai depender se o pai dele liberar, porque o pai dele trabalha dia e noite também, né? Daí vamos ver o que, qual é que vai ganhar a aposta, né? A avó Neuro é outra cheia de orgulho do neto, que repete esse amor pelo campo que já virou uma tradição familiar. E daí vê a Taninha seguindo a salinha, né? E agora vê o Lorenzo, o bisneto da vovó e o meu netinho, né? Já plantando trigo para ele aumentar a lavoura dele. É um prazer que não tem. Você não... É uma felicidade, assim, que a gente não cabe dentro da gente, né? Que nem o Lorenzo, assim, a gente preserva muito ele, né? Que ele está ali, raiz, um agricultorzinho, raiz, né? Tudo que a vovó ou a vovó vai fazer, deixa que eu tenha junto. Eu, com sete aninhos, eu lembro que eu ia buscar água para o meu pai tomar uma água bem fresquinha lá da fonte, né? Eu já me sentia muito grande por poder fazer aquele trabalho. E o Lorenzo não vai ser diferente. Ele tem essa característica, né? A agricultura aqui na nossa região, ela é uma profissão ensinada pelos pais. É muito importante, porque você leva eles juntos desde pequenininho, né? Que nem a minha família era assim. Eu ia para a lavoura, eles iam junto, né? Ajudar o papai, ajudar a mamãe. Aquele tempo que eles arrancavam o pasto para trazer para os porcos no fim da tarde. Tudo assim, né? Brincando, feliz, né? Iam para a aula depois de meio-dia e iam acompanhar a gente, né? Então, isso é muito bom, né? E eu fico muito feliz, porque a gente vem fazendo uma sucessão, né? Dos meus bisos, da minha mãe, tudo, né? Inclusive, aqui onde eu moro era onde morava meu bisavô, minha bisavó, né? Eu amava vir aqui ajudar ela a fazer as coisas, né? E daí eu nunca imaginei que um dia eu voltava a morar aqui, né? Então, eu, para mim, a agricultura é uma coisa maravilhosa. Eu acho que quem deixa o campo para ir para a cidade não sabe o que está perdendo, né? Porque aqui você tem de tudo, né? Tem o gado para a gente, né? De corte para o gasto. Tem as vacas de leite, né? Tem porco, tem galinha, tem ovelha. Você, você só pelo prazer de estar lidando com os bichos, você já deixa o estresse de lado, né? Uma terapia. Uma terapia, para mim, é. Esses dias eu não estava muito bem de saúde, a Tânia me levou para lá, mas eu não aguentava mais. Quando eu pude melhorar, eu voltei para o campo, né? A mãe do Lourenço, Tânia, foi aprovada num concurso dos Correios. Mas a saudade do campo fez com que ela largasse a estabilidade e voltasse à agricultura. E aí eu voltei para o sítio, resolvi largar do meu concurso público, né? E aí muita gente me criticou, me condenou, disseram que eu não estava certa, né? De fazer isso. E aí eu disse, não, eu vou voltar, eu gosto disso, eu amo. Eu nasci e me criei, né? Então, para mim, a melhor coisa do mundo é estar em contato com a natureza. Então, a minha infância foi assim, a minha juventude, a minha vida inteira. E eu não me sentia bem lá onde eu trabalhava e eu não me arrependi nem um dia. Então, eu digo que aqui é o céu para a gente, a natureza, esse contato com as árvores, com os bichos, com a própria terra, plantar, mexer, manusear, é muito bom. Eu acho que, assim, não trocaria isso por nada, tanto é que troquei, né? A vida de concursada, que eu tinha uma estabilidade, que eu nem era carteira, eu atendia lá dentro mesmo, né? Era no atendimento. E eu resolvi trocar por a vida na agricultura. Eu acho que é uma coisa, assim, que vem desde a geração, né? Que os meus pais passaram esse amor pela terra e a gente continua cultivando e passando para o nosso filho. E repetir essa imagem aqui, quando também ela for bisavó, é a meta de Tânia. A gente espera, é um sonho, né? Eu acho que eu estou vendo, assim, que muita gente hoje, o pessoal está indo para a cidade, mas eles estão me dizendo assim, muita gente me diz, ah, se eu tivesse um pedacinho de terra, né, para plantar, para cultivar. Claro, alguns não gostam disso, tem outras profissões e amam as suas profissões. Que bom, né? Porque temos que ter todas as profissões. Mas eu acho que tem muita gente que está querendo isso. Então, se nós conseguir cultivar, vai ser um sonho realizado, né? E poder estar nessa linha, né, de pensar a nona, a nona, a bisa, a vovó, a mãe, a filha, a neto, tudo, né, trabalhando na mesma linha, é uma benção. Mas a vida no campo nem sempre é fácil e, muitas vezes, exige coragem para ser mantida e evoluir. Um dia, veio o leiteiro de manhã, não tinha resfriador, era no freezer, o cara veio ali, tinha um tarro de 50 litros e um com 22 litros. O de 50 deu ácido, foi fora, o cara levou de 22 litros. Eu entrei para dentro e disse para minha esposa, ó, nós botamos o peito na água, evoluímos, ou paremos, senão não tem o que fazer, né? E daí, combinamos e comecemos, né, daí crescer. Daí que temos a ordenhadeira canalizada, o resfriador grande e, graças a Deus, deu certo. Hoje, estamos aí com mais de 500 litros de leite por dia, né? É, e a possibilidade de fazer o que se gosta, perto da natureza e da família, parece ser a receita para a felicidade, pelo menos para a bisa Maria. Sou feliz de ver minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, que sempre me cuidam muito bem, né? É, graças a Deus, né? Mas, assim, eu vivo feliz aqui. Acompanhe amanhã mais uma reportagem em áudio e vídeo por meio das plataformas da tua Rádio Cacique e também no 92.7 FM, na nossa série especial do Dia do Colono e do Motorista. Amém.